Um homicídio captado por câmeras de segurança. A vítima, um homem de 26 anos, identificado como Igor Ângelo dos Santos. Ele foi morto a tiros em frente à sua casa na noite de sexta-feira. A motivação para o crime teria sido ciúmes, já que o acusado é ex-marido da namorada de Igor. Ele se separou do marido, entretanto continuava morando com ele. E ela namorava o Igor, mas não podia se encontrar com o Igor na casa dela, porque o ex-marido morava ali. Então ela só podia encontrar com o Igor na casa do Igor. Enquanto isso, eles tinham um processo judicial de separação de bens, etc. Segundo o que foi levantado pelas investigações e com base no histórico de satélite do telefone do autor do crime, ele esteve na porta da residência de Igor pelo menos duas vezes na noite da última quinta-feira. Naquele dia, ele planejava praticar o crime. E para isso, teria desligado o padrão de energia para que Igor saísse da residência para religá-la. No entanto, ao sair com a sua mãe, o autor desistiu de praticar o crime naquela noite, retornando então na noite seguinte, desligando o padrão e subindo na árvore, aguardando que Igor saísse. Quando o jovem de 26 anos de idade saiu da residência para religar a energia, ele então foi assassinado com aproximadamente cinco disparos de arma de fogo caindo ao chão e vindo a óbito ainda no local. Em um primeiro momento em depoimento, o autor dos disparos negou ter envolvimento com o caso, mas em seguida se manteve em silêncio na polícia civil. Ainda assim, segundo o delegado responsável pelo caso, com base nas imagens da noite de sexta-feira, não há dúvidas quanto à autoria do crime. O homem acusado pelo crime foi preso e encaminhado à casa de prisão provisória de Rio Verde. A ex-esposa do homem e atual namorada da vítima deve ser ouvida ainda esta semana.